É rapaziada, olha que a gente vai dar uma volta hoje, palinho 1.8R, mano, muito difícil achar um palinho desse aqui, tá ligado? Se liga, bagunzão, top demais cara, acho que vai ser a primeira vez aí que a gente grava num carro desse, né mano? Mais um conteúdo pesado aí pra vocês, espero que vocês curtam bastante rapaziada, vamos deixar like, vamos se inscrever no canal, ativa o sininho, que é nóis mano, primeira vez hein? Vamos ver seu bagulho aí, caramba mano, achei muito louco esse sininho tão vermelho mano, será que dava pra fazer no meu? Acho que não mano, ele é original, nossa, molinha o câmbio dele aqui, diferentão do, pô diferencia pra caramba, carro da Volks e da Ford, não demorou Nossa, parece que tá desligado cara, nossa, acostumado com carro barulhento Mas já dá pra sentir no pé, ó, isso aí é louco Ah, mas dá pra sentir um pouquinho né mano, que tem pegada, é diferente de quando você, pra onde? Aqui na pista? É Rapaziada, bem raramente achar um carro desse aqui Quantos cavalos que é mesmo, original, você falou? 115 115 cavalos rapaziada Por onde eu pego aqui ou? Ah, não sei, aí o carro não sei, mas vai para o ar, é mesmo? Demorou então Se vai demorar não Tá, demorou Pô, diferencia pra caramba, tipo, câmbio, câmbio de cada marca né mano, tipo assim, eu senti bastante... O câmbio é mais lindo esse carro O meu já é um pouquinho mais duro mano, o do meu pai já é diferente Nossa, topzão hein Mas tem radar ali na frente, ali 80? 80 ali ó Radar pra caramba aqui Ah, eu curti o carrinho cara, nossa, verdade mano Você dá uma lavada nesse cinto aqui, acho que fica mais vermelhão ainda Eu vou mandar os caras fazer aquelas lá, limpeza dele, assim, dá pra dar o nome lá Sei O cara lava tudo, tá ligado? Nossa, fica top hein Rapaziada, se liga, tá o cinto, então é vermelho O... esse negócio que tá limpando o para-brisa, ele é sensor? Não Não? Porque tem uns carros que é sensor né, que ele sente a água no bagulho e já... Não, 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 aí a chave tá ligada aí Ah, pode ir por isso Tá um dor de bordo Nossa, tá uma hora cara Não, mas a hora que você meteu um escape aqui, velho, você é louco Aí o bagulho fica... Fica bala, mano Ah, eu não consigo, tipo assim, andar em carro original, assim, tipo... Sem fazer barulho Acostuma, cara, você ter o barulhão, pisar e o bagulho... Fazer barulho Passa aqui o tempo que fica ligeiro com o controle Que eu acho que mudou tudo, cara Mexeram, né? Mexeram É, eu acho que é aqui mesmo Ah, mas bem topzinho o carro, hein Faz duas semanas que você pegou? É Você é uma net Isso é da hora demais, hein Developa esses bagulhizinhos aqui, mano De vermelho Acho que fica da hora, hein Tipo... Dá uma diferenciada Nossa, olha a cor desse carro aqui, mano Tá louco Tadinho, mano Colantinho molinho, mano Ele já não entra como ele é... É hidráulico mesmo, não é normal É hidráulico Bem top, velho Não, mano, mas a Audi você é louco, olha você Tipo, se eu tivesse dinheiro, eu pegaria, mas, né? Ah, malé 80 mil, mano 85 mil Nossa senhora 85 mil já é... Já é puxado, mano Não é nem uns 85, é as manutenção, tipo Mas esses carros é meio difícil da manutenção, né, não? Vai nessa Acho, é verdade, cara Ah, tá Troca de óleo você já pode pôr no mínimo uns 500 A troca de óleo? É o que? Automática ou manual? Automática, né É mesmo? Não tem? Ah, eu não sei, a 3, mas a 4 eu acho que é tudo automática Deve fazer uns 3 quilômetros na cidade Ah, acho que não faz mais, né? Não bebe tanto assim, mano Ô, louco, será, mano? O teu motorzão daquilo lá é o que? 2.0? É, 2.0 não bebe tanto assim, mano Deve fazer uns 6, 7 quilômetros 6, 7 Ah, tá bom o consumo, né? Foi isso? Bora se pisar Ah, eu tô com dor isso aqui, né? É, você não vai querer andar de boa, né, mano? É que nem 10 mil, né, irmão? Não, se você andar de boa, ela faz 16 Se você acelerar, ela faz 6 Faz 6 km? Ah, por aí, hein, tio Caramba Tá bom É, é uma moto, né, tio 6, 7, 8 Depende, é só uma mãozinha bonitinha É, o duro que você tem uma moto dessa Você não vai querer andar suavinho, né, mano? Você vai... Você vai ver um cara com uma moto maior passando Você vai querer chamar Um carro passando De alta performance Você vai puxar, mano Não tem jeito, cara Ah, porra O bagulho... O bagulho puxa, hein? Tô enrando, louco É, louco, olha que puxa Caramba Você não viu que naquela hora Não é que até ter... Primeira, segunda, terceira Cantando Vamos ver que a massa um pouquinho mais Você é louco Isso é só rela, né? É Nossa, da hora Você sabia que esses... Os Fiat é motor Chevrolet? Fiat é motor Chevrolet? É, esse motor é Chevrolet, mano Acha? Mas é da Fiat, caramba Não, mas eu não sabia que os motor 1.8 que tem na Fiat é Chevrolet, né? Nossa, não sabia não, cara Ô, louco Se você é... Você não entende muito Mas se você pegar, se você olhar no motor Você já vê na hora que até aqui é gente Caramba, que bagulho doido, hein? O cara bateu com as parcerias, né, mano? É que nem a Audi com a Vox, né, mano? Que você abre a tampa lá Tem o símbolo da Audi e da Vox junto Mas eu acho que não tem mais essa parceria, né? A Audi e a Vox Agora hoje eu não sei se te falar Porque esse carro é do M7, né? Hoje eu não sei se te falar Se a Fiat usa os motor GM ainda mais Esse motor desse Palha aqui é GM Nossa, mano Doideira, cara Eu pensava que, tipo assim, tinha concorrência entre as duas marcas Não, tinha concorrência até, mas os caras com parceria Mas o carro tá... Até o motor, né? Não bate nada O bagulho é lisinho Nossa, a hora que você colocar a multimídia aqui vai ficar louco, mano Eu quero colocar no meu também, mas... Eu quero um de qualidade, mano É bom pra caramba É pra ir a melhor... É mesmo A melhor multimídia que tem é, pai Numa hora que você vê os preços É pra ver, cara, mano Ah, mas na internet eu acho que você acha mais barato, não acha não? Ah, aqui eu vi que eu quero pôr mesmo na internet Ela tá R$2.800 Caramba, não Antes você viu no Mercado Livre? É Caramba, R$2.000 e pouco GPS e tudo É, bem com tudo Dá pra espelhar até o celular É Nossa, Android, iPhone e tudo Não, aí é outra coisa, cara Eu vou tá mexendo no meu também, mano Vou colocar uma Em breve Eu queria colocar uma igual do que você tinha no Virtus lá Aquela lá é top, hein, mano Nossa senhora Não, hoje tem mais atualizada Aquela lá já tá atrasada Já tá atrasada Vixi, tá mesmo Nossa, mano Mas eu curti o carro, hein, mano Tô louco Os pneus tá novo dele? O de trás Esse da frente tá meia-vida O de trás é mesmo Mas você não tem dó de bagaçar assim? Não, não bagaçou nada Eu fiz isso porque tá moiado o asfalto Mas quando tá moiado assim não gasta muito Não, gasta menos que quando tá assim É mesmo? É, tá moiado Agora se não seca ele derrete mais, né Mais um pouquinho Não pode ficar fazendo sem nada Direto, né? É, acho que é igual você ficar fazendo isso até o carro Tá vendo? Tá fazendo muito Nossa, mas tá filézinho mesmo a suspensão, hein, cara Não, é Passa nos buracos Tranquilinho Você tá com esse? Só esse Só esse? Os outros eu vendi tudo Não sei Esta, o Corolla, o Golzinho Quadrado Ah, é, o Corolla, mano Vendeu mesmo? Vendi Caramba, que top, mano Nossa, da hora, hein Mas foi o que? Pra tiozão ou moleque? Não sei O cara é daqui de Bauru É daqui de Bauru? O cara saiu daqui de Bauru É, não, é cigano Os caras são muito loucos, né O cara saiu daqui de Bauru E foi lá e montou Caramba O Fiesta foi a Madgar Madgar O Golzinho foi lá em Marinho Qual o Golzinho? Eu tinha um Golzinho Quadrado Quadrado Um momento Eu já dirigi um palho do meu colega Tem até no canal lá Mas não é completo E você sente a diferença, cara Entre um e outro Até a direção, mano Muda Ele não é a direção hidráulica Não, o dele é normal É molinha Mas eu achei diferente, cara Achei da hora o bagulho aqui, mano Fiz um cara aparecer com 30 mil, assim Falando, mano Você não vende? É mesmo? Caramba O carro em FB, a lata desse carro nunca foi batido Nunca foi batido, né Eu vi, mano Parece que não tem nem risco no bagulho Nossa, moleque Só faltou pra ser Só faltou o teto solar, né, mano Esses carros já não saiu nenhum da série com teto solar Não valeu, não E tipo assim, mano Se você mandasse colocar Compensa, mano? Acho Um teto solar? Não vira não, hein Não vira, né? Ah, já tá picando É, pô, é É, eu nunca andei em carro com teto solar Nem sei como que ia Já andou, já? Já, deu gosto É mesmo? É da hora, mano Tipo, sensação Ah, mano Porque muda, né, mano Sei lá, mano Sei lá, olha Acho que muda, mano Não é tanto, mano Não? Vai panorâmico? Ou aqueles normalzinhos? É, no que eu andei Vai pra trás Ele só sobe Nossa, aí sim Eu não vejo graça, não Da hora da Land Rover, mano É, aí tem uns carros que abrem inteiros Ele recolhe tudo, assim É, louco Esses daí nunca andei, não Esses que tem uma coisinha Nossa, da hora, hein Então é isso aí, rapaziada Deixa muito like aí Se inscreve no canal Qualinho 1.8R Diferenciado Mente pra caramba É isso aí, mano Tamo junto Tchau Tchau